Grata a Deus primeiramente, que dá trabalho para o meu esposo e força e saúde para ele. Olha o rancho do mês, nosso rancho do mês. Esse é o rancho de todo mês. Deu 500... 574,67. Tem papel higiênico, azeite. Duas caixas de bis, duas coquinhas, uma coca que está na geladeira de 2 litros, charque, chuleta, bife, as coisas da feira, produto de higiene, suco. Olha aí, 574 reais. Cartela de ovo. Feijão branco. Feijão carioca. 10 kg de açúcar. 10 kg de arroz. Farofa. Coral. Macarrão. Vamos aí. Esse é o meu rancho do mês inteiro. 574 reais. Para a honra e glória de Deus que nos dá vida e saúde todo o dia. 158 reais.